Aí galera, mais uma vez aqui na Velocidade da Vila, nós estamos no porto de Manaus chamado Rodway Se vocês quiserem saber como é que embarca uma moto, vem comigo! Quer dizer, vem com a gente! O porto aqui é privatizado, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, o porto é privatizado E vamos pagar uma pequena taxa ali na frente O porto privatizado tem que pagar uma taxa de 45 reais para ter acesso a embarcação Tem que apresentar aqui o seu RG e o documento da moto No seu nome! No seu nome! Não esquecendo isso! E aí 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 É tudo que você tem? Vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou ele. Esse foi um dos embarques mais fáceis que a gente já fez aqui. Olha lá. E aí, mineiro, como é que está sendo aí? Bom demais. Experiência inédita. Esse é um dos embarques mais fáceis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, fica a dica para vocês não viajar com essa turma aqui, viu? Que negócio é feio, hein? Aqui a briga é boa. Briga é muito. No canal Na Velocidade da Vida, nós estamos no barco São Bartolomeu, no porto da Manaus Moderna, em Manaus. Estamos aqui com o nosso amigo Marcão. Beleza. Nosso amigo Ricardo. Beleza aí. E nosso amigo Eduardo. Joia. Nossos amigos vieram de Minas Gerais fazendo uma viagem em grupo, em moto. E qual o nome da expedição? Desafio Amazônica. Pelo nome já está dizendo tudo, né? Está dizendo tudo. O desafio é o seguinte, é um sonho que eu já tinha também, de passar pela Transamazônica, passar pela Amazônia, pela PR319, que é a chamada BR Fantasma. Então eu concretizei agora. Tive condições de concretizar agora. Consegui reunir dois grandes amigos. Aqui é um amigo antigo, amigo velho. Gente boa demais. O chato pra caramba. E o amigo velho? Como é que é essa história? É velho e amigo. Bom demais. Já viajamos há mais de 200 viagens, eu e ele. O chato, mas continua. Então já viu. A gente acaba se dando bem. Isso não tem erro, não. Como é que surgiu a ideia dessa viagem, desse desafio na Amazônia? Não, é... Surgiu há mais de um ano, quando o Rui, um amigo, um grande amigo meu, aventureiro, que é o Rui, eu chamo ele de Rui Alasca, que ele foi no Alasca e voltou. E ele falou que queria fazer essa viagem aqui. E fez, há um ano atrás. O Rui, pra galera que não lembra aí, o Rui também tá no canal Na Velocidade da Vida. Eu vou deixar o link por aqui, em algum lugar aqui da tela, pra vocês acompanharem o embarque da moto dele, nesse mesmo barco, para Santarém. Ano passado. Ano passado. Vou deixar o link aqui embaixo. E aí, depois que o Rui fez, eu falei, irmão, o Rui, você foi e não me chamou? Ele falou, eu já tava com tudo planejado, você ia ficar com inveja. Então ele só contou pra mim que veio pra cá, depois que chegou. Ou no meio da viagem. Aí eu falei, não, agora o ano que vem eu tenho que ir. E foi o que aconteceu agora. E ele arrumou o grande amigo aqui, conheceu, coincidentemente, o nosso grande amigo Eduardo. Conta aí, Eduardo. Eu saí com meu filhinho de três meses, pra ir numa região de cachoeira, perto de Belo Horizonte. E chegou lá pra almoçar. O Rui tava na mesa do lado, comecei a conversar sobre uma outra viagem que eu tinha feito de moto. Ele virou e disse, ah, meu sonho é fazer a 319. Ele falou assim, eu fiz ano passado, tem uma pessoa que tá querendo ir, você anima? Era o Ricardão. Aí eu falei, eu animo. Com menos de 30 dias, nós procuramos uma moto, arrumamos tudo e viemos pra casa. Pessoal, vocês não têm ideia do alfoge importado que o nosso amigo Eduardo aqui tem na moto dele. Conta pra gente como é que foi essa preparação das motos. O Marcão tá com cara de falar legal aqui. Não, para aí. É o seguinte, é o seguinte. Nós estamos fazendo uma viagem de 8 mil quilômetros, 1.800 quilômetros de terra. O rapaz, grande garoto, aqui me traz uma mala de rodinha. Então ele passou aqui agora ali, puxando a mala de rodinha e um banco. Uma viagem de 1.800 quilômetros de terra, ele traz um banco, gente. É o nosso amigo aqui. Esse aqui é ninja. Além de ter passado no Seasa e comprado uma caixa de verdura. Ele trouxe uma caixa de verdura. Não tem reforço. No final do vídeo eu vou colocar aqui as fotos aqui da moto da rapaziada, tá? Eles acham que todo mundo tem que ter dinheiro como eles, entendeu? Então eu fiz em homenagem à Olimpíada Brasileira a Gambiarra Mineira pra explorar a Amazônia e ganhar um novo charme. Já vão imaginando aí, em cima de uma mala com rodinha e aquelas caixas da Seasa que carregavam a verdura. Vai imaginando aí, vai imaginando. É isso aí, moçada. Use a criatividade e venha pra Manaus. Vale a pena. Outra coisa que eu quero deixar bem registrada aqui é o nosso grande amigo aqui que conhecemos ontem e já é amigão do peito com a gente, viu? Gente fina demais, recepção sensacional. É, muito obrigado. Bom achado. Indicado pro nosso amigo Felipe Miranda lá de BH. Olha, vou falar no Felipe Miranda. É o seguinte, esse que é mais se mineirinho Felipe Miranda. Vou deixar bem o link aqui do vídeo dele aqui, tá galera? Aqui embaixo aqui. Um cara super hit boa. O proprietário da Motogriff, quem quiser aí comprar camisas estilizadas em relação a moto, a aventura, eu vou deixar o link dele também aqui, tá? Motogriff. Ei Felipe, o jabá depois, tá Felipe? Valeu Felipe, é de ótima qualidade. Mas é isso aí, quem tem bons amigos, sempre indica outros bons amigos. É pela estrada, é uma família o Motogriff. E sempre cresce, ela nunca diminuiu, ela sempre cresce. Sempre estamos aumentando, conhecendo pessoas, farinha. Isso, farinha, gente finíssima também. Algo que se mostrou Manaus ontem com a gente aqui, um dia inteiro. Farinha, aquele abraço, farinha. Boa mesmo. Grande abraço, farinha. É isso aí. As expectativas que vocês tinham ao iniciar essa viagem e depois que vocês completaram a BR-309, esse trecho da rodovia fantasma aí, de Porto Velho até Manaus, qual é a visão que vocês têm agora dessa estrada? Olha, a estrada é aquele negócio, né? Se der algum problema na moto, no trajeto, é complicado. Porque não tem nada, entendeu? É só selva, selva, selva. Recomendação para quem quer vir, o que precisa fazer, faça com o planejamento. Turma na torre da Embratel e veja como é a floresta à noite. Vale a pena. O Ricardo dormiu não, mas vale a pena. Muito legal, é, para poder fazer essa viagem, só tem um jeito, venha. Se você ficar, ah, que vai, vai, não, venha. E vamos, que vamos, que dá certo, sempre dá certo. Qualquer coisa, tem os amigos aqui que dão apoio, que tem jeito de dar apoio. Não se preocupa com muita coisa. Faça um levantamento mínimo e venha. A gente está presenteando nossos amigos aqui, com uma camiseta, com a nossa logomarca. Olha, é só uma, tá, que eu tenho aqui no momento aqui, e vocês vão ter que brigar por ela aí. Tranquilo. Ah, isso é só uma recordação, um carinho nosso, que nós temos pelos amigos que estão passando por viagem, aqui por Manaus. Muito obrigado, gente. É com vocês agora, eu. Nós só temos a agradecer, foi uma recepção extraordinária, um estado extraordinário. E temos que voltar com mais tempo para curtir esse Manaus. Com certeza voltaremos aqui, viu, gente? Você pode ficar tranquilo. Eu já deixo no ar. Todo mundo que me conhece sabe muito bem como eu planejo. A minha parte é do Ricardão, ele planejou tudo. E nós vamos fazer amanhã, ainda não sei, não. Depois ele me fala. Pessoal, bem, esse é o nosso Papo Descontraído na Velocidade da Vida. Quem gostou do vídeo, tá? Nós temos mais vídeos antes desse, é só procurar no link aqui nosso aqui. Não esquece de se inscrever. Vou deixar novamente aqui embaixo, aqui, as nossas redes sociais, YouTube e Facebook. E é isso que a gente faz, cara. A gente gosta dessa brincadeira. É isso aí. Na Velocidade da Vida. O próximo é o João, hein, João? Valeu. João, vem pra cá, tô te esperando.